pelas minhas sementes de pimenta e pimentões, pimentão amarelo, alegria, vermelho, outra qualidade de pimentão amarelo, pimenta doce italiana, pimenta doce cubanello o nome dela essa aqui é pimenta luna, essa aqui é ardida, essa aqui é super ardida tá vendo? ela é, se não me engano, é uma pimenta nuclear, né? que é aquelas pipoco essa aqui, ó, vulcão, também é uma pimenta nuclear, trinidade escórpia, essa aqui é caiena ela fica enorme, fininha e enorme essa pimenta, linda, linda, linda essa aqui é uma pimenta doce, pimenta banana, eu já tive uma, eu já comprei uma muda dela, né? morreu, eu vou replantar, plantar novamente, né? pimentas, essa aqui é a pimenta trinidade escórpia da amarela, essa aqui, ó, pimenta BRF nandaia, se eu não me engano, essa aqui é ardida pimenta dedo de moço, que é ardida também, pimenta morunga red, ardida também aí eu tenho essa biquinho, essa aqui, pimenta ouro, essa aqui, chapéu de bispo essa aqui, eu, a vermelha, eu preferi comprar na feira, um saquinho, porque assim, eu aproveito a pimenta e tiro a semente, entendeu? aproveito a pimenta da minha alimentação e tiro a semente quando a gente compra aqui, ó, só a sementinha, a gente só tem a opção de plantar, né? se a gente comprar na feira, o saquinho, eu vi que tinha vermelhinha, aí eu comprei um saquinho então vou usar a pimenta e vou aproveitar a semente, então vai ser dois em um e vai ser o mesmo preço porque eu acho que eu paguei dois reais nessa semente e só a semente eu comprei um saquinho na feira com bastante pimentinha, só que vermelha a biquinho então vou aproveitar a semente e vou usar a pimenta também, se você puder fazer isso é uma boa dica